O amor é um sentimento Que nem sempre traz felicidade Teria alguém se apaixonado ou amado Sem nunca ter sofrido Chorado No final de um grande amor Sempre vem a solidão Se é que o grande amor um dia chega ao fim O coração nem sempre responde a razão Ou melhor Ele nunca responde a razão Como eu queria entender Esse meu coração Amar sem ter razão E não quer te esquecer Queria terminar Parar de sofrer Seguir outro destino Mas todos os caminhos Me levam pra você Não sei o que estou fazendo Nem sei o que vai ser melhor Estou indo embora Te deixo agora Com bilhete de adeus Por causa de você Foi que eu aprendi Que é melhor sair Pra eu viver a vida Longe de você Eu não sei o amor Que me faz sofrer Quero ouvir só os apaixonados também Eu não sei o que vai ser melhor Eu não sei o que vai ser melhor Mais forte lá em cima Pois me ignora Parece que gosta Que me faz sofrer Eu queria entender Eu queria entender Esse meu coração Amar sem ter razão Evidar solidão E não quer te esquecer Queria terminar Para desmofrer Seguir outro destino Mas todos os caminhos Me levam pra você A gente fala Seguir outro destino Se inscrever Me levam pra você E aí 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 Obrigado.